E o assunto ainda é sobre vírus. É que a Secretaria Municipal de Saúde liberou a vacinação contra a febre amarela para adultos. Isso depois que exames confirmaram a morte de três macacos pela doença aqui em Goiânia e na região metropolitana. A repórter Bárbara Lauria tem as informações pra gente. Boa tarde, Bárbara. Qual a orientação da Secretaria? Não tem motivo pra pânico, né? Não, Liliane, não tem motivo pra pânico. Boa tarde pra você e pra todo mundo ligadinho no TJ Goiás. Olha só, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas que têm até 59 anos de idade e nunca tomaram dose da vacina contra a febre amarela devem procurar os postos de vacinação. Crianças a partir de nove meses também devem tomar a primeira dose da vacina. A segunda é dada em crianças com quatro anos de idade. Essas vacinas estão disponíveis em 71 salas e postos, siames e cais aqui de Goiânia e elas são gratuitas. A população pode procurar essas vacinas, reforçando as pessoas que ainda não tomaram a dose contra a febre amarela. Hoje de manhã, a diretora de vigilância epidemiológica, Grecia Pessoni, nos mandou um vídeo explicando por que é tão importante essa imunização. Vamos ouvir. Para evitar que essa doença volte aqui para o nosso meio, as pessoas que não estão vacinadas devem se vacinar imediatamente. Ainda, pessoas não vacinadas devem evitar de frequentar parques até que estejam vacinadas há mais de 10 dias. Principalmente em mães com bebês com menos de nove meses não devem também frequentar os parques, uma vez que a vacina só pode ser feita a partir de nove meses de idade. Em Goiânia, o índice de vacinação contra a febre amarela não está adequado, está em torno de 75%, então tem aí ainda 25% de crianças que ainda faltam completar o seu esquema vacinal. Em torno de 30% dos adultos, então não deixem de se vacinar. Muitas pessoas então que ainda não foram imunizadas, o último caso aqui em Goiânia de febre amarela foi em 2016 e um jovem que acabou morrendo. Então é muito importante que as pessoas se vacinem porque a febre amarela é uma doença de alta letalidade, Liliane. Bárbara, muito obrigada pelas suas informações. Fica aí então um alerta, informação sobre essa vacina que a população busca então se proteger, fazer também a nossa parte. Uma boa tarde para você, Bárbara. Boa tarde a todos.